E a novidade de hoje é mais um lançamento da estúdio que você já encontra aqui na Casa de Luz, Abajur Zuc. Ele é composto por essa cúpula de vidro na cor champanhe, dentro dele tem outro vidro em formato de gota e o acabamento na cor dourada, perfeito, premium. A temperatura de cor, 2700K, uma luz quente, aconchegante, muito bonita. Ele também tem a opção de controlar a intensidade da luz, ele vem com esse interruptor que é digital, no toque, você pode ligar e desligar. E se você ficar pressionado, você pode aumentar ou abaixar a intensidade da luz, criar um ambiente do jeito que você quiser, um ambiente acolhedor, aconchegante, aproveitar que é em momentos especiais, tomar um vinho. Esse Abajur da estúdio é exclusivo e você não vai encontrar em site de internet ou marketplace. A venda é apenas aqui na Casa de Luz, loja física ou pelos nossos contatos, pelo Instagram ou WhatsApp. Comprando pelo WhatsApp e Instagram, nós enviamos para todo o Brasil. Então não perca tempo, leve para sua casa toda a beleza, tecnologia do Abajur Zuc.